Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Cheio do Caracanador Chapado e estamos aqui para mais um Rumataça! É isso aí, rapaziada! No último episódio aí perdemos as duas partidas jogando com o Fígado Piscina e com Portugal, com a seleção de Portugal. E no vídeo de hoje jogaremos aí com... PÁ! Esses dois times que vocês estão vendo na tela aí, foi o comentário mais votado e são eles, Borussia Dortmund e a Bélgica. É isso aí, vamos parar de enrolar e vamos direto aqui para o primeiro jogo que será com o Borussia. Vamos lá então, rapaziada! Vamos ver quem será aqui o meu rival na partida com o Borussia e olha aí, clássico, clássico alemão! Borussia vs. Bayern, o jogo está meio travado aqui, tomara que não fique assim durante a partida. Ai, 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 vamos lá! Eu creio que está bem travado, a conexão está bem ruim aparentemente, mas vamos lá, né? Vamos tentar aqui jogar. Lá vai ele! Cortou bem para o Boateng! Bateu colocado na trave e vem Cuba! Bateu! Reus! Reus não, Neuer! Que bola, hein? Para ele! Para ele! O mago da camisa 8! Bateu! Neuer fez a defesa, sobrou para o Reus! Bateu de primeira! Reus! Sobrou para o Lewandowski! Bateu! Não acredito, velho! Perfeito, perfeito! Era ali mesmo que eu queria tocar. Muita gente chegando na área para que o Bayern... De B! Faz! Pita que pariu! Faz! Isso! Até que enfim! Gol! Sem ouvir o que acontece! Eu não fiz a mínima ideia do que aconteceu, porque está uma merda a conexão e está todo mundo piscando. Ei, que maravilha! Vitória! De virada com tudo travado! Que bosta! Eu não sei porque eles estão mostrando os jogadores assim, a gente ganhou alguma coisa? O que aconteceu? É isso aí, vitória! Uma gavilha saiu do jogo, com certeza! E mais três pontinhos aqui. Ah, tá! É que a gente agora não cai mais! É isso aí! Yes! E, rapaziada, como aquele jogo foi uma bosta! E não deu para a gente ver nada de gameplay, vocês vão ver aqui nos cortes. Eu vou botar rapidinho aí, vou botar o jogo em dois segundos para vocês. Eu vou jogar de novo aqui com o Borussia, porque, né? Aquela partida não valeu, né? Vamos tentar pegar uma partida com a conexão boa agora. Vamos lá então, rapaziada! Tomara que essa partida não esteja zoada. Só porque eu estou falando, eu estou prevendo que vai estar, que está travando demais. E é contra quem? É contra o Milan. Pelos cabelos, não, contra o Barça. Vamos lá! Ah, parece que não, não, essa não está zoada. Vamos lá então, contra o Barça aqui. Borussia, agora sim valendo, hein? Porque não está travando. Levanda! Levanda! Uh! Ah, tentei botar o Adriano. Está bem, está bem. Só porque eu falei dele. Olha lá! Ah! Ah! Lewandowski! Ah, não! É o menino, o MK Trian. Bateu colocado o Valdez, filho do Vapenga! Olha lá, hein? É aquela jogadinha clássica! Hi, hi, hi! Essa jogadinha dá sempre certo. O cara deixou eu fazer. Eu tenho que fazer, né, cara? Essa jogadinha dá muito certo. Fiz o gol. Está lá. Levandowski com o azar. Ah! Levanda. Não! Olha lá! Fiz cagada, devia ter feito o gol! Boa, Gundogan. Olha lá, Levanda. Ó, sobrou pro Gundogan. Tirou, goleiro, Valdez Maldito! Hum, fudeu. Tira! Não! Que bosta! Sabia que ia tomar o gol assim, velho. Vamos lá, Rois. Rois. Sai daqui! Faz o gol! Puta que pariu! Esse Valdez vai tomar no cu! Puta merda, não! Não, Winderfeller! Vai, Winderfeller! Ó! Que isso! O Messi chutou o Gundogan ali, vocês viram? Ó, meu Deus! Ixi! Que isso! O Lewandowski! Que bosta, hein, Lewandowski? Olha o domínio do Lewandowski. Ai, ai, eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Empate. E agora, rapaziada, vamos aqui com eles, os belgas. Vamos lá, então. Vamos ver quem será o nosso adversário aqui com a seleção belga. E será Real Madrid! Nada mais justo do que um time sem belgas enfrentar um time só com belgas. Mas vamos lá, vamos tentar a vitória aqui em cima do Real Madrid. Boa, Dembélé! Dembélé bateu! Puta merda! Vertongue! Pelo amor de Deus, Vertongue! Como é que você me erra esse cabeceio? Faz o gol! Tá bosta! De cabeça também não! De... Boa, Vandami! Vamos lá! Vai! Faz o gol! Faz o gol! Não acredito, filho de uma vaca, velho! Que bolão! Vai azar! Vai azar! Isso! E acaba o jogo após esse gol, os 90! Ei, maravilha, hein? Que maravilha! Conseguimos um empate no final. E olhem aí os status da partida. É! Cara, só realmente deu aquela cabeça descrota que o nosso querido Vertongue falhou grosseiramente, né? Vamos dar uma olhada aqui, olha lá. Eu só quero mostrar pra vocês, olha que bonito, olha que bonito. Vê se eu errei o timing, vê se eu errei alguma coisa. Eu não errei. O jogador errou sozinho, de propósito. Ele até encosta na bola, olha lá, ó. Viu, ó? Mas a bola passa por dentro da cabeça dele, olha lá, ó. Ó, 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 ó. É difícil então devagar. Olha lá, ó. Ele encostou na bola, era pra ter desviado aqui a bola. Pelo menos desviado. A bola nem, 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 nem. É complicado falar sobre isso, né? O que será que pode ser isso, hein? O que será que pode ser isso? Mas fazer o quê? É isso aí. Mais um empate, uma vitória e dois empates aqui nessa bosta. Mas então, rapaziada, por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado aí do vídeo de hoje. Por favor, não esqueçam de encher este vídeo de joinhas aqui pra me ajudar na divulgação dele. E fora isso também, não esqueçam de deixar nos comentários aquele comentário legal aí com os dois times que eu vou usar na próxima partida, nas próximas partidas, nos próximos vídeos. Lembrando que é um time e uma seleção, beleza? Então é um clube e uma seleção. O comentário com mais joinhas aí vai ser utilizado para a escolha aqui dos próximos times, beleza? Mas então por hoje era isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. A gente tem aí mais quatro partidas para fazer. Conseguimos brigar pelo título ainda tranquilamente. Mas é isso aí, beleza? Então por hoje era isso. Um abraço para todo mundo e até mais.